O teto de gesso foi quebrado para os ladrões terem acesso a loja de artigos de cama, mesa e banho. Eles entraram pelo telhado, para isso quebraram a cerca elétrica do muro em volta, escalaram a pilastra até a parte mais alta. Mas antes, desativaram o sistema de alarme cortando a fiação. Um dos proprietários ficou impressionado com ousadia. Depois que eles entraram e arrebentaram o telhado, ainda choveu, ainda molhou mais ainda a mercadoria para aumentar o nosso prejuízo. E a gente fica triste, desolado, porque só esse ano já é a terceira vez. O número de peças ainda não foi calculado, mas pelas araras vazias aqui, o montante foi grande. E sabe como eles carregaram tudo isso? Vejam só, aqui tem o provador da loja, com uma cortina de trilho. Pois é, eles levaram esse tecido aqui, fizeram de trouxa de roupa, arrancando o trilho do provador para carregar todo o material. Na mesma madrugada, de sábado para domingo, o estabelecimento ao lado de equipamentos hospitalares também foi invadido, com as mesmas características. Os bandidos quebraram as telhas, depois reviraram os fundos da loja. No estoque, pegaram duas baterias de uma cadeira de roda elétrica, mais mercadorias e dinheiro. Eles ainda deixaram para trás um colchonete e uma sacola com balança digital e biscoitos. Funcionários estão trabalhando assustados. A gente chega e espera estar tudo organizado, da forma que a gente deixou, e dá uma surpresa dessa. Os dois arrombamentos aconteceram na rua Ferreira Coelho, na Praia do Suá, em Vitória. Cada loja já foi alvo três vezes este ano, sendo que há de equipamentos hospitalares só nos últimos três meses. Há uma câmera instalada no interior do local, mas não nos fundos. Os ladrões podem ter percebido e, para não serem filmados, não circularam por todo o ambiente. Seu Antônio César também relata que tudo indica que era um grupo de jovens, que está aterrorizando comerciantes e moradores. O vizinho aqui, o outro vizinho, a clínica médica do lado, a corretora de seguro atrás. E aí vai embora. Esse final de semana foi uma festa, que eles entraram em quatro ou cinco locais diferentes aqui. Falta de policiamento, é terrível mesmo.